Eu já tava com saudade já, viu? Já tava com saudade da branca de neve e o Hulk sair junto pra despomar uma caleta. Eu já tava com saudade, viu, moço? Pensa no que ele tava com saudade, era eu. Nada contra, mas é o nosso tempo. Cê tá doido, bora que bora. Então vamos então, né? Até agora não tava chovendo. Tava no jogo de futebol do menino, não tava chovendo, tá frio. Agora começou a dar um pingo. Aí vai chegar no carril lá, aquela chuvona. Ô, meu Deus do céu. Então vamos, né? Faz tempo que ainda não despomar com uma carreta junto, moço. Cê tá doido, tá com saudade já. Cê tá maluco, migão? Ai, que porrada, moço. Acabou que tava bêbado, bêbado. A carreta tava subindo, parceiro. O golzinho tava descendo. O golzinho desceu, bateu na guia aqui. Bateu na guia, voltou pra lá. No que ele voltou, ele pegou o lado direito do cavalinho. Tô quase falando pra ele dar um banho no xandão aqui. Tá calor pra galera. Tô quase falando pra galera. Tô quase falando pra galera. Vai lá, que eu vou ter que catar com a neve, já tá aí, com o cavalo carregado aqui, sentado, hein, com o cavalo carregado, tá o cavalo carregado, hein, vai lá, para lá na frente, vai que eu vou botar a vela na frente, fazer essa carreta voar, sentado, domingo! Ótimo bagunça! Bombeiro fazendo a limpeza da via, o verdão já tá engatado nele, o rucão, mangueira de ar, indo pro cavalo, ir pra carreta, freio da carreta, só acelerar com o verdão agora, que a branca de neve tá indo, não sei aonde, buscar um cavalo, carreta saída carregado. Sentado, domingo, bora acelerar, sentado! Então vamos, né? Então vamos, né? Então vamos, então vamos, então, então vamos! Vamos ver se eu sou bom de marchar ré mesmo, se você tá doido, migão. Pra frente tudo ajuda, hein? Agora pra trás é um problema, sério, hein? Eita, nós! Vamos ver se eu tenho as manhas. Vamos ver se eu tenho as manhas. Pra frente vai, agora pra trás. Pra trás é outro problema, né? Pra frente tudo ajuda. Pra trás, cê tá maluco. Até que ficou bom, moço. Nossa, até que ficou mais ou menos bom do que melhor de bom, ué. Manobrei bem, né? Primeiro de... Como que é, marinheiro de primeira viagem? Nossa, que manobrada de ré. Isso pra trás é um problema, moço. Mas tudo deu certo. Nossa, sem instrução de um profissional, não entra não. Doce, doce, como não? É, desengatei a caneta. Sai daí, cachorro. Será que só o cavalo eu consigo pôr lá agora? Sem dar trabalho, né? Sai daí, cachorro. O cachorro ali, sai daí, cachorro. Sai, cachorro. Sai daí, moço. Que eu sou meio ruim da ré, hein, moço. Sai, cachorro. Sai daí, cachorro. Opa, morta. Opa. Direita. Opa. Opa. Morta. Opa, direita. Opa, morta. Que beleza, jóia. Aí, que achei isso? O que que ficou? Nossa, ralou? Toda a carreira do homem, meu Deus, não sei lá. Olha que xisque. Olha que xisque que ficou, ó. Ficou xisque. Ficou mal xisque, mal bonito e barato, xisque. Olha, é só descer a criança no chão agora. Rapaz, minha mão. Como é que é que é o bom daí? Marcha ré mesmo? Marcha ré. Vocês prestem atenção que vocês estão ouvindo, hein? Marcha ré. Moço, deu pt no caminhão, moço. Sentado. Graças a Deus, motorista, só ferimentos leves. Graças a Deus. Sentado, amigão. Obrigado. E aí, que foi? Vamos lá.